Amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo, uma aula para pessoas que são leigas, completamente iniciantes, que nunca ouviram falar. Então, para a gente relembrar do que a gente estudou na aula passada, a gente viu qual foi o melhor caminho para se seguir, o Kardec deu essa dica para a gente. A gente viu também o que foi o livro dos médiuns, qual foi a sua razão de ser, o que ocasionou isso, e quais foram as decepções, quais são as decepções das quais os estudantes, quem está buscando esses fenômenos físicos, essas manifestações físicas ou essa experimentação, quais são as decepções que os estudantes podem encontrar nesse caminho. A quem Kardec consagrou a obra, essa obra, esse relatório todo que ele criou. E também a gente viu sobre o ato de fé, onde foram queimadas todos aqueles livros, se eu não me engano, só foram 300 obras. E também a gente viu para quem o Espiritismo se dirige, qual é o público que Kardec estava querendo falar, quando ele escreveu a obra. E agora, hoje, a gente vai falar qual foi a repercussão do trabalho de Kardec, do que Kardec se lamentou. E como uma doutrina do tipo que Kardec pregou, que torna todo mundo feliz, mais feliz e melhor, pode ter inimigos. Qual é a resposta para os inimigos da doutrina? Qual é a arma secreta que ela possui contra esses inimigos? E qual é a tática que os inimigos usam para atacar a doutrina espírita? Como o Espírita deve trabalhar e também como reconhecer o verdadeiro Espírita. Tudo isso a gente vai ver hoje, ok? Então vamos começar. O ano de 1862 foi fértil em trabalhos favoráveis à difusão do Espiritismo. No dia 15 de janeiro, apareceu a pequenina e excelente brochura de propaganda, o Espiritismo, na sua expressão mais simples. E aí, abrindo aspas, ele diz o seguinte, O fim desta publicação, diz Allan Kardec, é apresentar, em quadro muito resumido, um histórico do Espiritismo e uma ideia suficiente da doutrina dos Espíritos, para permitir ser compreendido o seu fim moral e filosófico. Pela clareza e simplicidade do estilo, procuramos pô-lo ao alcance de todas as inteligências. Contamos com o zelo de todos os verdadeiros Espíritas para que lhe auxiliem a propagação. Este apelo foi ouvido porque a pequena brochura se espalhou em profusão, devendo muitos a esse excelente trabalho o terem compreendido o fim e o alcance do Espiritismo. Tendo os nossos predecessores no Espiritismo transmitido a Allan Kardec, por ocasião do Ano Novo, a expressão dos seus sentimentos de gratidão, eis aqui como respondeu o mestre a esse testemunho de simpatia. Meus caros irmãos e amigos de Lyon, a manifestação coletiva que tivestes, a bondade de transmitir-me, por ocasião do Ano Novo, produziu-me vivíssima satisfação, provando-me que conservastes de mim uma boa recordação. Mas o que me causou o maior prazer nesse ato espontâneo de vossa parte foi encontrar entre as numerosas assinaturas que nele figuram, representantes de quase todos os grupos, porque é um sinal da harmonia que reina entre eles. Sou feliz por ver que compreendestes perfeitamente o fim dessa organização, cujos resultados desde já podeis apreciar, porque deve ser agora evidente para vós que uma sociedade única seria quase impossível. Agradeço, meus bons amigos, os votos que fazeis por mim. Eles me são tanto mais agradáveis quanto sei que partem do coração, e são os que Deus atende. Ficai, pois, satisfeitos, porque Ele os ouve todos os dias, proporcionando-me a extraordinária satisfação no estabelecimento de uma nova doutrina, de ver aquela a que me tenho dedicado a engrandecer e prosperar em minha vida, com uma rapidez maravilhosa. Considero um grande favor do céu ser testemunha do bem que ela já produz. Essa certeza, de que recebo diariamente os mais tocantes testemunhos, me paga com usura todos os meus sofrimentos, todas as minhas fadigas, não peço a Deus senão uma graça, e é a de dar-me a força física necessária para ir até o fim da minha tarefa, que longe se encontra de estar concluída. Mas, como quer que suceda, possuirei sempre a maior consolação, pela certeza de que a semente das ideias novas espalhadas agora por toda parte é imperecível. Mais feliz que muitos outros que não trabalham, se não para o futuro, é me permitido contemplar os primeiros frutos. Se alguma coisa lamento, é que a exiguidade dos meus recursos pessoais me não permita pôr em execução os planos que concebi para um avanço mais rápido. Quer dizer que ele se lamentava que ele estava sem dinheiro para fazer a coisa andar mais depressa. Se Deus, porém, em sua sabedoria, entendeu dispor de muito diferente, ligarei esses planos aos nossos sucessores, que, sem dúvida, serão mais felizes. A despeito da escassez dos recursos materiais, o movimento que se opera na opinião ultrapassou toda a expectativa. Crede, meus irmãos, que nisso o vosso exemplo não terá sido sem influência. Recebei, portanto, as nossas felicitações, pela maneira por que sabeis compreender e praticar a doutrina. No ponto a que hoje chegaram as coisas, e tendo em vista a marcha do espiritismo através dos obstáculos semeados em seu caminho, pode dizer-se que as principais dificuldades estão superadas. Ele conquistou o seu lugar, está assente sobre bases que, de hora em diante, desafiam os esforços dos seus adversários. Perguntam, como uma doutrina que torna feliz e melhor pode ter inimigos? É natural, o estabelecimento das melhores coisas choca sempre interesses ao começar. Não tem acontecido assim com todas as invenções e descobertas que tem revolucionado a indústria? As que hoje são consideradas como benefícios, sem as quais não se poderia mais passar, não tiveram inimigos obstinados? Toda lei que reprime um abuso, não tem contra si todos os que vivem dos abusos? Como quereriais que uma doutrina que conduz ao reino da caridade efetiva não fosse combatida por todos os que vivem no egoísmo? E sabeis que são eles numerosos na terra. No começo contaram sepultá-la com a zombaria. Hoje vem que essa arma é impotente, e que sobre o fogo dos sarcasmos, ela prosseguiu o seu caminho sem tropeçar. Não acrediteis que se confessem vencidos? Não, o interesse material é tenaz, reconhecendo que é uma potência com que é necessário de hoje em diante contar, vão dirigir-lhe assaltos mais sérios, mas que só servirão para melhor atestar a fraqueza deles. Uns a atacarão diretamente por palavras e atos, e a perseguirão até na pessoa dos seus adeptos, que eles se esforçarão por desalentar a poder de embaraços, enquanto que outros secretamente, por caminhos disfarçados, procurarão miná-la surdamente. Ficai prevenidos de que a luta não está terminada. Foi avisado de que eles vão tentar um supremo esforço. Não tenhais, porém, receio. O penhor da vitória está nesta divisa, que é a de todos os verdadeiros espíritas. Fora da caridade não há salvação. A voráia é bem alto, porque ela é a cabeça de medusa para os egoístas. A tática posta já em prática pelos inimigos dos espíritas, mas que eles vão empregar com um novo ardor, é tentar dividi-los, criando sistemas divergentes, e suscitando entre eles a desconfiança e o ciúme. Não vos deixeis cair no laço. E tem de como certo que quem quer que procure um meio, qualquer que seja para quebrar a boa harmonia, não pode ter boa intenção. É por isso que vos recomendo useis da maior circunspeção na formação dos vossos grupos, não somente para a vossa tranquilidade, como no próprio interesse dos vossos labores. A natureza dos trabalhos espíritas exige calma e recolhimento. Ora, não há recolhimento possível se se está preocupado com discussões e com a manifestação de sentimentos malévolos. Não haverá sentimentos malévolos se houver fraternidade. Não pode, porém, haver fraternidade em egoístas, ambiciosos e orgulhosos. Entre orgulhosos, que se suscetibilizam e ofendem por tudo, ambiciosos, que se sentirão mortificados se não tiverem supremacia, egoístas, que não pensam senão em si. A cisânia não pode tardar a introduzir-se e com ela a dissolução. É o que desejariam os nossos inimigos e é o que eles procuram fazer. Se um grupo quer estar em condições de ordem, de tranquilidade e de estabilidade, é preciso que nele reine o sentimento fraternal. Todo grupo ou sociedade que se formar sem ter caridade afetiva por base não tem vitalidade. Enquanto que aqueles que forem fundados de acordo com o verdadeiro espírito da doutrina olhar-se-ão como membros de uma mesma família que, não sendo possível habitar em todos sob o mesmo teto, moram em lugares diferentes. A rivalidade entre eles seria um contrassenso. Ela não poderia existir onde reina a verdadeira caridade. Por que a caridade? Não se pode entender de duas maneiras. Reconhecei, pois, o verdadeiro espírita na prática da caridade por pensamentos, palavras e obras e persuadivos de quem quer que nutra em sua alma sentimentos de animosidade, de rancor, de ódio, de inveja ou de ciúme. Mente a si próprio e se tenha pretensão de compreender e praticar o espiritismo. O egoísmo e o orgulho matam as sociedades particulares como matam os povos e a sociedade em geral. Tudo mereceria citação nestes conselhos tão justos com práticos, mas é preciso que nos limitemos em razão do tempo de que podemos dispor. Bom, gente, ficamos por aqui na nossa leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo grande a todos e Deus o abençoe. Tchau, tchau.